Música Vou enconder seus impulsos, não devo agarrar tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais descreta, manter da distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe uma batente Desde que a hora é marcada, nos correm da estrada do mesmo desejo E que eu vou encender seus impulsos, não devo agarrar tanto assim E que eu vou encender seus impulsos, não devo agarrar tanto assim Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Música 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 Sendo seu corpo bonito, voando infinito do meu pensamento E dando amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinho na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada nos ponha na estrada do mesmo desejo Música 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 E só seus olhos em ver Esse amor tão gostoso Porque eu matia Hoje não é nosso dia 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 Hoje não é nosso dia